Nós precisamos melhorar as condições de trabalho dos policiais civis da Bahia para que ninguém tenha que passar pelo que eu passei. Para que ninguém tenha que deixar seus filhos em casa para fazer bico como eu fiz a vida inteira. O parque salário que percebia mal dava para pagar a escola dos meus três filhos. E onde eu iria buscar a sustentação do meu lar? No bico. Eu tinha um plantão de 24 horas, saía, dava um outro plantão de 24 horas no bico e depois um outro de 12. Aí é que eu ia dormir. Eu levei 12 anos da minha vida chegando em casa apenas um dia por semana na sexta-feira, às dez e meia da noite, às vezes meia-noite e sábado, pela manhã, eu tinha que estar na rodoviária de novo. E meus filhos, quando é que os meus filhos podiam me ver? Quando é que eu podia ver os meus filhos? Hoje, senhoras e senhores aqui presentes, hoje, senhor Luiz, hoje, senhores representantes dessa casa legislativa, hoje, meus colegas de trabalho, eu pago o preço do distanciamento dos meus filhos, porque eu fui um pai ausente para dar a eles o mínimo de condições necessárias para que eles não passassem pelo que eu tive que passar. Se eu ganhasse um salário decente, isso não seria necessário. Eu seria um pai maravilhoso, como sempre sonhei ser. e não pude, e não tive a menor condição pelas faltas de condições que a instituição me propiciou. Boa noite e obrigado.